E aí galera, tudo bem com vocês? Eu tô super bem aqui na minha aldeia Já acabei de chegar aqui ainda Na parte da manhã, como vocês podem ver No vídeos anteriores Eu estava em Canarana, né? Ó, como vocês podem ver, ó Já tá na minha aldeia aqui, ó Aldeia Terungungu Da minha família E agora eu vou tomar Não, vou dar aquele mergulho Da água do Xingu, né? Que é muito bom Refrescar na água maravilhosa, sagrada do Xingu E hoje eu gostaria de mostrar pra vocês Quando eu vou, assim, no rio Eu gosto sempre de levar uma planta Para hidratar a minha pele facial Aqui, ó, pra deixar ele limpinho Né? Sem, sem muita, né? Ele também tira espinha E também ele tira pesadelos ruins E hoje eu vou mostrar pra vocês A planta que eu pego E eu passo, né? Em mim, na minha cara Pra que possa hidratar a minha pele E deixar limpinho Além disso Ele tira os pesadelos ruins também Vamos lá comigo Até ontem ainda tava tomando um banhinho De chuveiro da cidade Agora estou indo no meu chuveiro natural Aqui da minha aldeia Olha que beleza E além disso Ele é uma piscina Que tem praia Tem tudo também O que você imaginar no rio também Tem jacaré Peixe Anaconda Mas eles não ficam nessa região Eles ficam na outra Que ele já sabe Que é o nosso território Por isso que eles não vêm Bora lá comigo, hein? Olha que beleza Olha a minha piscina aqui, ó Isso que é vida, ó Como vocês podem ver A piscina tem até praia Do outro lado ali Agora vou pegar A erva Que eu uso Pra ter essa cara maravilhosa Que eu tenho Vamos lá comigo Vamos pegar Tá aqui pertinho Olha aqui, ó Pertinho, ó Essa folha aqui, ó Que vocês estão vendo Ele Eu vou pegar algumas folhas Desses daqui Aí depois eu vou Meio que triturar eles Na minha mão mesmo E poder, assim Ele vai sair um líquido espumado E esse líquido espumado Que eu vou passar na cara É Pra fazer a limpeza facial Da cara também Ele tira espinhas também Ao mesmo tempo As sujeiras do rosto E No mundo espiritual Ele tira Mãos sonhos Então você que tem Muito pesadelo É Esse daqui é muito bom Pra pessoas que tem pesadelo Não quer ter mais Fazer essa limpeza Assim Facial também Que ele, ó Vai sair os pesadelos ruins Vamos pegar agora, né E Esses daqui Tem que pegar os novinhos, ó Esses daqui Porque tem uns mais grandes, né O O que tem mais poder Pra tirar essas coisas, né A energia São os pequenininhos Aqui, ó Então Eu vou pegar esses daqui, ó Vou levá-lo comigo Agora na beira do rio Como nos vídeos anteriores Eu mostro também A pessoa incrível Por trás disso Que é a minha querida mãe Que tá me ensinando Sobre todo esse tipo De erva aqui Aqui da Da nossa farmácia natural Que é a mãe natureza Então Graças a ela Que eu tô sabendo, né Sobre todas as plantas Assim E o significado De cada também Tá bom? Agora vamos lá Vamos dar um pulo no rio E usar a planta sagrada Opa Como é o cajuzinho Aqui direto do pé, né Muito bom, hein Hum Esse pesão de caju Que vocês estão vendo aqui Fica perto do Daqui da Da beira do rio Mas não sei se vocês Estão conseguindo ouvir o som Tem um monte De maritacas aqui Olha o tanto, ó Periquitos Um monte aqui Num pé de caju Olha lá Estão fazendo a festa Naquela parte ali, ó Tem muito periquito aqui Maritaca Olha o que eu achei Aqui também Uma mangaba Docinha 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 Muito bom Pronto, minha gente Já estou aqui Na beira do rio Já E funciona Desse jeito Assim, ó Eu pego somente As folhas Aqui As folhas Essas folhas Aqui Que eu vou misturar Com água Eu faço assim, ó Tá vendo Aí vou quebrando Eles assim Vou triturando E vamos Fazendo assim, ó Pra sair o líquido Dele, ó Esse líquido Olha como que tá Ficando a minha mão Agora que ficou Desse jeito Assim, bem espumado Aqui Como vocês podem ver, ó Vou passar na minha cara Agora Depois de um tempo Que ele já tá Na minha cara Agora é só tomar Um banho no rio E tirar ele Nossa, tô até sentindo A minha cara Um pouquinho, né Menos oleosa Limpinha já É isso que eu queria Beleza Acabei de já Sair do meu maravilhoso Da minha piscina Aqui do rio Xingu E agora Estou indo Pra casa E depois de ter passado Essa medicina Incrível Que cada vez mais Eu tô Aprendendo mais E admirando Um poder Muito mais Na natureza Eu queria agradecer A todos vocês Que me acompanham E pra você Que não é inscrito Ainda no meu canal Se inscreva Pra tá Por dentro De todas as coisas Que eu faço aqui Na minha aldeia E das coisas legais Que eu faço também E Um forte abraço Pra vocês Espero que Vocês possam comentar Tirem suas dúvidas Comigo Beleza E estou de volta Pra minha aldeia Aqui Beijo pra todos E até o próximo vídeo